Deus está esperando só você entrar dentro daquela casa sua, no meio daqueles amigos seus e dizer, se continuar mandando essas fotinhas no grupo, eu saio, não vou sair, não vou sair, porque onde eu vou arrumar outro amigo? No inferno, lá tem, entendeu? Assim o de amigo. Esses dias um grande amigo meu fez aniversário, e eu não podia deixar de ir, e eu não podia chegar no começo, ia ser um almoço, eu não podia ir no almoço, eu tinha um compromisso, e eu tinha que chegar lá por volta de 3, 4 horas da tarde. Cheguei em casa de viagem, tomei um banho, e fui no compromisso, no aniversário do meu amigo, não podia deixar de ir, o cara é meu amigão. Quando eu cheguei com o carro no sítio, a música já dizia, mais ou menos o que estava acontecendo no ameage. A música já falava para mim, Cláudio, o que é que tu está fazendo aqui? E eu respondi para mim mesmo, eu vim dar um abraço no meu amigo, menino, eu cheguei. Ó, até o cachorro estava bêbado. A mulher bêbada, os homens bêbados, tudo bêbado, tudo bêbado, tudo bêbado, 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 bêbado. Eu olhei e perguntei de novo para mim, Cláudio. Aí vem a turma da foto. Aí é que é maneiro. te diriam uma foda aí comigo a eu eu te diria uns 50 pelo menos uns 3 desses 50 jogou cerveja em mim entendeu? tinha umas donas meio bagunçadas olhando pra mim esquisito querido, deixa eu falar uma coisa pra você eu dei um abraço ao meu amigo e ele estava tão vivo que eu acho que ele nem sabe que eu fui talvez vai descobrir se existe isso aí eu cumprimentei dei um abraço comi um pedaço de carne, fez aquela fiquei uns 30, 40 minutos onde a maior parte foi de foto e aí eu pergunto quantas pessoas viram aquelas fotos e devia perguntar o que é que o pastor Claudio estava fazendo num ambiente desse esses dias um cara falou assim pastor, vou falar uma coisa pro senhor já falei isso aqui ó, pastor vai ter uma festa lá em casa e eu tenho um montão de parentes assim ó que não é cristão pastor até gosta muito do senhor e aí pastor se não tiver um uma manguaça eles não vão entendeu? são gente boa mas bebe e eu estou querendo assim fazer uma festa e olha só pastor olha que dia que o senhor me autorizasse até 11 horas ninguém bebe nada depois de 11 lá no cantinho preparei lá uma caixa de cerveja só pastor é só quatro pessoas que bebem o que que o senhor acha? eu falei fantástico fantástico genial certo o senhor botou num cantinho a caixa de cerveja seus parentes vão lá a gente boa depois de tal hora certo você vai respeitar eles vão beber ele falou o senhor achou? eu falei achei legal só queria fazer uma pergunta pro senhor quando o senhor vai na festa na casa deles quanto tempo eles ficam sem oferecer bebida pra homenagear você? ele falou assim homenagear? eu falei é porque você vai botar lá pra recebê-los então quero saber de que hora a que hora quando você vai na festa na casa deles ele diz assim não vão beber de 8 da noite até 10 da noite só porque fulano vem ele olhou pra mim e falou assim opa pastor eu não me homenageei nada não eu quero é que dane-se eu não vou botar é nada nunca me homenagearam porque que eu vou homenagear esse se quiser aí vai se não quiser acabei com a festa sabe o que falta muitas vezes em nós? nós temos medo de nos posicionar querido você está se posicionando a favor de quem? da palavra de Deus você está entendendo? quem vai garantir esse negócio é Deus você só tem que entender que não vai ter muita gente é pouca gente para de querer para de querer ser ovacionado por uma multidão porque não vai rolar querido o mundo já ensinou maligno entendeu? então se você vai agir certo não espere bandeiras não 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 o negócio que vem é perseguição então é pouca gente quantos de nós reclamamos estamos sozinhos no trabalho lá não sei o que e lá é aquilo não sei o que minha chefe é a bruxa o meu chefe é o chefe não sei qual o problema querido? o nosso Deus é maior do que tudo isso só está precisando de um posicionamento nosso porque onde nós chegamos com Deus o negócio toma um vulto de fé é assim que funciona mas nós precisamos ter coragem e entendemos que um cristão verdadeiro ele não precisa estar na igreja e no meio de crente para ser cristão você tem que sair daqui querido para pegar seu casamento e botar ele assim mas pensa naquele casamento sua mulher vai olhar para você e vai falar assim caraca menino o que foi? você nasceu de novo? que homem é você? que isso? vou botar até mais três alianças? hã? é seu marido olhar para a senhora e dizer cá pastor Jesus está voltando mesmo a mulher está cara parou de brigar a mulher está doce doce que eu estou até estranhando pastor não sei se é eu que vou morrer ou ela olhar para seus filhos exigentes que menino inteligente obediente limpinho que menino educado bem mandado que sogra é essa Jesus onde estava essa mulher que eu não vi que mulher extraordinária isso tinha que ser minha mãe não era a mãe da minha mulher pensa as pessoas olharem seu patrão seu chefe e dizer quem é você? de onde você veio? chegando no horário proativo alta produtividade mas sabe o que acontece a gente chega a pessoa olha e diz assim aí ó chegou seu pai chegou menino a paz acabou esses meninos estão aí tá por isso que está tudo bagunçado desse jeito sua mãe está aí não está? pare para pensar está na hora de nós vivermos um incrível extraordinário sei que tem pouca gente esse montão de gente que está aqui ouvindo e até tem muito mais talvez na internet se é que não saíram a maioria quando me ouviram falar porque o assunto não é tão interessante pergunto eu dá para ser cristão de verdade? a pergunta é essa dá para ser? dá para fugir do pecado? dá para olhar e vai dizer quem olhar para mim vai ver Deus na minha vida você sabe o orgulho que eu tenho desse negócio eu estou chegando em casa cansado um camarada parou abordou a minha mulher lá em casa quando eu estava chegando hoje um caminhão e eu doido para entrar em casa minha mulher falou quer falar com você eu falei quer entregar alguma coisa? não sei quer falar contigo aí eu abri o portão oi quase estou cá nossa estou tão feliz de ver o senhor o cara quase chorou dois homens desceu do caminhão para tirar foto comigo me abraçou falou da importância das palavras que a mulher dele ouviu que ele ouviu ele foi embora eu falei senhor que maneiro e eu nem queria atender o moço porque todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17